Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um História e Repertório. E antes da gente falar sobre o balé de hoje, já quero deixar um recadinho muito importante aqui. Eu estarei em Joinville nos dias 20 a 26 de julho e eu vou amar encontrar vocês lá. Faz muito tempo que eu não vou no festival de dança e estou muito ansiosa para conhecer vocês, encontrar vocês por lá. Vou amar encontrar cada um, então a gente se vê lá, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um balé relativamente mais atual comparado aos balés que a gente vê por aqui, que geralmente são da era romântica, a menina 1800 e lá vai cacetada. Não, esse aqui é um pouco mais recente e também um pouco mais complexo, os personagens mais complexos e confusos, um enredo mais de treta, babada e confusão. E também uma coreografia, movimentação um pouco mais madura, eu acho, com mais conteúdo, menina, eu adoro. É uma vibe mais neoclássica. Ai, eu amo demais. Eu tenho certeza que vocês vão amar e vocês me pediram muito esse balé, inclusive. Eu estou falando do balé Manon. E eu já quero avisar que esse balé aborda temas um pouco mais sensíveis, então se você é menor de idade é bom você assistir ele acompanhado como um adulto, tá bom? Porque realmente trata de alguns assuntos um pouco mais delicados, então é legal você estar acompanhado, beleza? Combinado? Ó, eu tô de olho em você, hein? A coreografia de Manon é de Kenneth Macmillan e, se não me engano, esse foi o segundo balé que ele coreografou na vida. A música é de Jules Maçanet, que toda vez que eu leio Maçanet, eu penso em Maçaneta, eu não tenho maturidade nenhuma para o francês e tudo bem. E esse balé foi baseado no romance de 1731, que é A História do Cavaleiro de Crier e Manon de Lescaux. E esse balé, antes de ser um balé, ele foi uma ópera, assim como Carmen, por exemplo. A estreia dele foi em 1974, lá no Royal Ballet, em Londres. E como eu disse, são personagens mais instigantes, menina, mais confusos, assim como ser humano é mesmo, então eu tô doida pra começarmos essa história logo, vamos? Bom, o espetáculo tem três atos e no primeiro ato a gente começa o balé ali passando por um pátio de uma pousada, que na verdade, menina, é uma pousada, mas pra mim é mais um bordel, pra ser sincera com vocês. Ali no caminho de Paris, na entrada de Paris. E eu tô falando que parece um bordel porque tem muitas coisas acontecendo nessa cena. Tem meretrizes, tem mendigos e ao mesmo tempo tem pessoas da alta sociedade que frequentam aquele lugar justamente para entretenimento, bebidas e diversão, então pra mim passou uma vibe muito mais bordel do que pousada, mas tudo bem. Como se fosse uma taberna, eu acho que é mais ou menos isso aí. E aí já nessa cena a gente consegue conhecer os principais personagens do espetáculo todo. Começando pelo Lescaut, que é um jovem ambicioso. Ele quer ascensão na vida dele, na alta sociedade, ele quer fazer a fortuna dele, só que ele passa mais tempo bebendo com mulher do que propriamente correndo atrás dele. Então, eu já não gosto muito dele também, já vou adiantando aí pra vocês. E o Lescaut é irmão da Manon. A Manon é uma garota jovem, linda, muito cativante. Mas desde nova ela já mostra que ela tem muita personalidade, que ela sabe coisas que ela quer e sempre deixa isso claro. E também já demonstra um grande interesse, também é de família o negócio, tá? É um interesse aí em fazer fortuna, em ter uma vida de luxo. Isso cresce o olho dela, menina, desde jovem. Outros dois personagens muito importantes são o Messier G.M. e o Derriere. O Messier G.M. é um senhor. É o véio da lancha, menina, basicamente é isso. É um senhor mais velho, afortunado, que acha que a fortuna dele pode comprar tudo e todos. Já vou adiantando aqui pra vocês, que eu tenho muito ódio dele também. Mas enfim, é um homem muito poderoso na alta sociedade lá, e tá com muito dinheiro. Porém, vive de bar, mulher e dinheiro. Gastação. É isso. O Lescaut já tava interessado nesse G.M. Porque ele pensou em casar a Manon com o G.M. Pra já pegar a fortuna, né? Fazer ali uma união ali de famílias. E, menina, subir de nível. Esse era o interesse do Lescaut. Então, basicamente é. O irmão da Manon, que é o Lescaut, tava interessado na fortuna do véio. O véio tava interessado na Manon. E Manon tava ali no meio do babado. E aí, o pessoal tava se encontrando ali. E nesse meio tempo, a Manon encontra o Degrier. E vamos falar sobre esse menino agora. É um jovem, gentil, inteligente, um cavaleiro, que lê, que sapuro, bondoso. Menina, um chuchuzinho, menino. Ó, é coisa lida. E aí, a Manon se apaixona por ele. Ele se apaixona pela Manon. Temos padedês, inclusive temos padedês maravilhosos no espetáculo todo. Mas aí, temos um padedê que eles se conhecem, se apaixonam e tal. Mas aí, o irmão da Manon, o Lescaut, fica insistindo pra afirmar esse casamento pra eles conseguirem o dinheiro. E aí, a Manon, muito esperta que é, firma e fala. Beleza, eu vou casar com você. Faça o dinheiro aí, então. Faça o dinheiro aí, então que eu vou casar. Aí, ela recebe o dinheiro, pega esse dinheiro e foge com o Decrier para Paris. Lógico, eu também queria um boy assim, bom desse tanto. Me convenceria a fugir pra Paris. Porque se ele não fosse bom também, eu fugia com ele. Dava um pé na bunda dele e ficava lá em Paris. Belamente, brilhante, renocente. E aí, a gente vai pra segunda cena. Que é de um padedê icônico. Que é o padedê que eles estão na cena do quarto. Menina, love, love. E os dois estão lá e tal. E aí, muito feliz. É um padedê maravilhoso, icônico, lindo. Sempre que vão remontar apenas um trecho desse espetáculo, eles escolhem esse padedê porque é realmente muito lindo. Beleza, os dois estão se amando lá. O Decrier sai pra trabalhar e tal. Fica, mas não em casa. E aí, menina, ela é pega de surpresa pelo GM e pelo irmão dela. Que tentam convencer ela. Pensa melhor, minha filha. Você gosta do dinheiro? Você gosta das prédas preciosas? Que a gente sabe. Os dois vão lá, seduzem ela com uma perspectiva nova de vida. Uma vida de luxo, uma vida de status. E o olho da menina cresce pra essas coisas. Ele sabia onde pegar nela. E aí, conversa vai, conversa vem. Os dois conseguem convencer ela a deixar aquela vida de lado. Que era uma vida relativamente incerta, né? Com o Decrier, de amor e só. E aí, ela é convencida a ir com o GM. E aí, menina, quando o Decrier volta, menino, tô iludidinho, coitado, infeliz. Descobre que ela deixou ele. Encontra só o irmão dela, o Lescaux. Que já ameaça o Decrier. Fala isso, fala aquilo. E ainda suborna ele pra não ir atrás dela, menina. O Decrier fica... Olha, ele fica pistola. Ele tem que ficar mesmo. Porque... O povinho, viu? Mudamos de cena e vamos para o segundo ato. No segundo ato, claro. Manon já está na sua vida com o GM. Uma vida completamente diferente, né? Cheia de luxos, brilhos. Diamonds, girls, best friends. E cheia da bufunfa. Uma vida de burguesa safada mesmo, que ela gosta. E a cena começa com uma festa, com muita gente. Dança, bebida, jogo, dinheiro. Essa coisa de ostentação toda, menina. E é muito engraçado, porque o Lescaux tá aí. Tá todo mundo nessa festa, tá? A Lescaux, a Manon, o GM, o Decrier aparece também. E o Lescaux, menina, é muito interessante. Tem uma variação em que ele tá bêbado. Então ele passa a variação inteira cambaleando. E realmente se passando por bêbado. E chega uma hora que dá uma agonia assistir. Porque ele vai caindo do lado pro outro. Você fala, gente, esse menino... Ele vai se bater todo. Mas é muito interessante. Porque é uma variação do bêbado, assim, menina. Muito legal. Tá, a Manon e o GM chegam na festa, menina. Todos pamposos. E já na festa você vê que ela passou... Ela foi transformada já... Ó, hum... E ela já tá completamente enfeitiçada por essa vida de luxo, dinheiro, poder. Já tomada por essa vibe, menina. Tá belíssima. Belíssima. A cor é a mais linda do mundo. Inclusive, queria, assim, né? Tá toda poderosa, assim. Mas... A gente já sabe o contexto em que ela tá. E ela é ostentada pelo marido. Ela é ostentada por ela mesma. Vai preenchendo o ego dela. Porque ela é muito desejada e cobiçada por todos. É uma vibe um pouco estranha aí, menina. Porque é só... Ego, ego, ego. Riquezas e riquezas. Mas, enfim. E aí, quando ela vê o De Grier na festa, menina, o mundo cai. Se meu mundo cair, eu que aprendo a levantar. Porque aí, ela lembra. Lembra em que contexto ela tá. Como ela foi parar ali. Lembra que ele é o amor da vida dela. Aí cai a ficha. Aí pesa no coração, menina. Aí é uma agonia. Ela fica tentando evitar ele. Ele fica tentando... Puxar ela pra realidade. Falar dos sentimentos. E falar do que realmente importa. E ela não. Porque ela já tá muito estomada na cabeça dela. Por essas coisas. E poder e glória. Mas depois dos dois conversarem muito. E dançarem muito. E lembrarem do sentimento um pelo outro. Ela decide fugir com ele. Mas tudo tem que ser feito de uma forma cuidadosamente. Entendeu? Porque agora ela já é casada com o GM. Então, ela já sugere um jogo de cartas. Entre os dois ali. Pra eles se desafiarem. E ajuda o Degrier a jogar com o GM. Mas já roubando, trapaceando. Ela dá cartas extras pra ele. Pra ele ganhar o jogo sempre. Beleza, menina. Esse jogo e vai. E vai. E vai. E Degrier ganhando. E o GM ficando com raiva. Com ódio. Porque o... Ele não sabe perder. Não, ele não sabe. Eu sei, menina. Que vira uma treta. Porque ele não aguenta perder. E a treta acaba em tiro, porrada e bomba. Tô brincando. Mas um duelo de espada rola assim, menina. Uma treta ali. O Degrier acaba ferindo o GM. Pega o Manon. Os dois fogem. O GM vê que ela conspirou com ele. Que ela, na verdade, tá largando a vida de novo. Pra fugir com o Degrier. É uma... Olha, essa cena aí é só tiro, porrada e bomba. Treta e babada e confusão. Eu adoro. Só que aí, menina. Ela insiste. Pra... Antes deles seguirem a vida e fugirem e tal. Eles pegarem as pedras preciosas. O dinheiro do que ela conseguiu. Vivendo essa vida com o GM. Pra eles se garantirem e tal. E aí, nesse papo. O Degrier começa a perceber que, na verdade, ela tá tomada por isso. E já há um apego muito grande com as joias. Com toda aquela vida. E que, provavelmente, aquilo não sairia dela. Porque já tinha sido alimentado por ela. E é muito triste, gente. Porque, ai... Tudo que ela fazia pro GM, ela ganhava alguma coisa. Ela ganhava alguma joia. Alguma coisa assim. Tudo bem superficial. E é muito triste. Porque aí você vê a pessoa completamente apegada àquilo. E o amor da vida dela ali. E tentando mostrar pra ela a realidade. Do que que tá acontecendo. E ela já totalmente tomada por essa ganância, né? E aí, nessa treta que os dois estão se desentendendo ali. E ele falando na cara dela. Que ela tá já apegada àquela vida e tal. Chega, menina. O GM. A polícia. Que ele denunciou todo mundo pra polícia. Nas pesquisas que eu fiz em relação ao romance. Ele denuncia ela por prostituição. Olha que coisa. E aí, levam o irmão dela junto também. E ameaçam o irmão dela. Ela fica desesperada. E matam o irmão dela na frente dela. É babado. E aí, ela... Desolada, menina. Fica desolada. O GM gargalha. Puxa. Inclusive, esse espetáculo é um espetáculo que tem cenas muito fortes. Muito, muito fortes mesmo. E aí, a gente entra no terceiro ato. Que aí, já mostra como ela está depois da polícia prender ela. Ela é muito maltratada. Aparece, né? Nessa cena. É uma espécie de... Me parece, né? Um porto. Alguma coisa assim. Então, eu não sei se ela é levada pra outro lugar. Enfim. Mas ela já aparece com o cabelo todo cortado. Bem maltratada. Me lembrou muito a personagem dos Miseráveis. Muito parecida a vibe. Fantinha. É Fantinha o nome dela? Acho que é. Ai, me deu uma angústia. Uma tristeza. Porque ela tá toda ali. E ela passa por abusos. E aí, mostra outras mulheres que passam pela mesma situação que ela. E nessa situação, as mulheres, principalmente naquela época, só restavam o quê? Se tornarem realmente moradores de rua. Né? Prostitutas. Prostitutas. Ficavam à mercê da vida. E aí, aparece o Degrier. Consegue encontrar ela. Tenta cuidar dela. Mas ela é tirada à força. É levada à força. Por um carcereiro. E levada, menina, pro GM. Ai, aí vem uma cena... Ai, é muito... É angustiante. Porque aí ele pega e humilha ela. É como se ela realmente fosse uma meretriz, né? Que aceita dinheiro pra ficar com ele. E joga isso na cara dela. E abusa dela. Gente, ai, é muito forte, assim. É muito... É pesada a cena, sabe? Aí aparece o Degrier. Ele chega lá. Já entra numa briga corporal com o GM. Consegue apunhalar ele pelas costas. Mata o GM. Mas... Ai, é muito triste. Porque ela já se perdeu nela mesma. Ela já foi muito maltratada e abusada. Então ela tá muito fraca. Ela não consegue lutar pela vida dela. Todos os sonhos dela já foram pro buraco. Ela viu que ela se tornou uma pessoa completamente diferente do que era pra ser. E tomada por ganância. E aí ela viu que a ganância levou pra vida dela. Então a última cena é ela recapitulando todos os passos da vida dela. E todos os arrependimentos dela. É muito pesado. Ela é muito triste. E o Degrier lá o tempo todo com ela. Ajudando ela. Nossa, é uma agonia, menina. É muito triste. Ela acaba morrendo nos braços do Degrier. E ele acaba... Triste. Ai, é uma agonia essa cena. Mas realmente são personagens muito bem desenvolvidos. Cenas muito bem desenvolvidas. Tanto de pantomima quanto coreograficamente falando. É muito lindo. Eu nunca tinha assistido por inteiro esse espetáculo. E eu assisti dessa vez pra gravar o vídeo pra vocês. E com certeza eu acho que é um espetáculo que entra, assim, em um dos meus preferidos. Pelo estilo de movimentação que já é mais livre. Tem mais conteúdo. Tem mais informação. E também pela história. Pelos personagens que são muito complexos. São muito lindos. Ai, eu fiquei muito mexida com esse espetáculo. Até já tinha gravado esse vídeo. E aí eu assisti mais uma vez. Eu falei, não, eu acho que falta informação. Falta mais coisas. Porque eu realmente fiquei muito, assim... Me impressionou muito esse espetáculo. Eu gostei muito mesmo. E o que você achou? Gostou? Não gostou? Qual deve ser o próximo história e repertório aqui no canal? Me deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like. Porque esses vídeos dão trabalho pra vocês. E é isso. Um beijo pra vocês. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto